Música Com Maria e os apóstolos, com os evangelistas, louvai a Deus terra inteira, aleluia, aleluia, entoemos ilusão, com os martírios da fé, ao Senhor cantemos, com todos os santos, louvai a Deus terra inteira, aleluia, aleluia, entoemos ilusão, com os martírios da fé, a Deus terra inteira, aleluia, aleluia, entoemos ilusão, com os martírios da fé, ao Senhor cantemos, seu amor é eterno, Louvai a Deus terra inteira, aleluia, aleluia, entoemos ilusão, com os martírios da fé, ao Senhor cantemos, seu amor é eterno, Aleluia, 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 entoemos ilusão, com os martírios da fé, ao Senhor cantemos, seu amor é eterno, com os martírios da fé, ao Senhor cantemos, seu amor é eterno, com os martírios da fé, ao Senhor cantemos, seu amor é eterno, com os martírios da fé, ao Senhor cantemos, seu amor é eterno, com os martírios da fé, ao Senhor cantemos, seu amor é eterno, com os martírios da fé, ao Senhor cantemos, seu amor é eterno, com os martírios da fé, ao Senhor cantemos, seu amor é eterno, com os martírios da fé, ao Senhor cantemos, seu amor é eterno, com os martírios da fé, ao Senhor cantemos, seu amor é eterno, com os martírios da fé, ao Senhor cantemos, seu amor é eterno, com os martírios da fé, ao Senhor cantemos, seu Ao Senhor cantemos o sol Louvai a Deus terra inteira Aleluia, aleluia Intuemos ilusões Bendito Senhor Ao Senhor cantemos o sol Que visitou o Seu povo Louvai a Deus terra inteira Aleluia, aleluia Intuemos ilusões Ao Senhor cantemos o sol Louvai a Deus terra inteira Aleluia, aleluia Intuemos ilusões Libertou-nos do medo Ao Senhor cantemos o sol Pra viver na Sua presença Louvai a Deus terra inteira Aleluia, aleluia Intuemos ilusões Nas alturas nos visita Ao Senhor cantemos o sol Ilumina nossas trevas Louvai a Deus terra inteira Aleluia, aleluia Intuemos ilusões Dirige nossos passos Ó Senhor cantemos o sol No caminho da paz Louvai a Deus terra inteira Aleluia, aleluia Eu cao o sol No caminho da paz No caminho da paz Alonso A CIDADE NO BRASIL